No safari Meu amor, você não vai dar tiro nos bichos? Eu achei que era de família, o safari De safari, de família, você acha que a gente veio até o Quênia? Você acha que a gente veio até o Samba? Você acha que a gente veio até o Larinha? Meu amor, eu falei que eu não queria dar tiro nos bichos do Larinha Eu só vim aqui pra isso Eu vim aqui pra trucidar animais e ser escroto com eles Só que ontem você ganhou um tiro no rato, cara Você deu um tiro no cachorro Você deu um tiro no pé ontem Desculpe, será que vai ter pato pra gente caçar? Será que vai ter ganso pra gente caçar? Será que vai dar zebra? Tem rolaria, acho difícil, viu? A gente deve arranjar no máximo uns gambás A gente deve arranjar no máximo umas cutinhas Acho que só gente mesmo Acho que a gente conta aqui Agora, eu não queria participar Se o senhor quiser a minha arma, eu só vejo você matando bichos Desculpe, eu não mato leopatos Muda Eu não mato leão Muda Eu sou de leão e meu horóscopo diz que eu não pegar isso Tudo bem, mas o que o senhor está fazendo no meio desse safari em rolaria? Eu vim caçar oz Muda Eu vim caçar gambá Muda Me caçar viado Caçar viado Mas não tem viado pra caçar aqui não Me rolaria? Muda Me rolaria? Muda Me rolaria? Você está bem? Ótimo Muda Eu estou muito bem Muda Muda Estou de TPM Muda TPM TPM Veja Muda Olhem Muda Muda Caramba Serão inocerante Ah, aqui na tela Muda É Muda 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 Eu gostaria que você pegasse aqui um chip do inocerante pra mim Muda Eu gostaria que você pegasse qualquer coisa pra mim Muda Deixa pra lá, meu amor Eu quero aquele do medalha Muda Eu quero aquele camelo Muda Eu quero comê-lo Muda 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 Muda